A Beira Rio, na cidade de Imperatriz, um dos municípios mais importantes do Maranhão, já está com as obras bastante avançadas. Quem trabalha na região aguarda a conclusão com grande expectativa. As vendas vão melhorar e muito. Muita pai de família vai trabalhar, vai voltar para trabalhar, porque vai ficar muito bonito. A cidade de Imperatriz também recebeu uma obra muito importante. Foi inaugurada a Oncopediatria, unidade com 12 leitos para oncologia pediátrica clínica, 5 para cirúrgica e 2 leitos de UTI. Investimento mensal de R$ 205 mil para manter o serviço. Para garantir que a cidade de Imperatriz, a região Tocantina, tenha mais essa referência. Numa área sensível, numa área em que, obviamente, todo investimento é necessário para que essas crianças, que são fruto do que as pessoas têm de melhor dentro de si, possam ser cuidadas. Aqui também foi inaugurada mais uma unidade do PROCON. É a unidade de número 34 no Maranhão. É mais uma unidade do Viva sendo inaugurada com qualidade, conforto e segurança e o melhor. Com zero custo. Essa unidade não tem qualquer custo para o Estado. Nós estamos fazendo uma parceria público-privada com o shopping, trazendo pessoas para que possam ser bem atendidas, ter acesso ao serviço público e garantir também mais conforto e segurança aos nossos servidores. Viva!